A partir de setembro do ano que vem, o sinal analógico de TV será desligado em 19 cidades da nossa região. Uma das cidades que vai passar por essa mudança é Cruzeiro. Quem mora em Cruzeiro precisa ficar atento a um detalhe a mais para pegar o sinal digital. É uma olhada no motor e outra na TV, que agora está com uma imagem perfeita. O Luciano é mecânico e trabalha na garagem de casa. Ele acaba de trocar a antena antiga por essa aí novinha de UHF e com isso pega os canais em HD. Agora tudo aqui é em alta definição. A outra tinha muito chuvisco, ventava, ela saía do ar, então essas coisas melhoraram bem. A mulher então está feliz da vida. Agora está ainda mais empolgada para assistir toda a programação da Vanguarda. Muito melhor, mil vezes melhor. A minha mãe tem a analógica. Falei, mãe, você vai ter que trocar a sua TV e a antena porque logo, logo sai do ar. Além da mãe da Chirlene, toda a cidade de Cruzeiro terá que fazer esse investimento. É que por aqui, os moradores costumam ter em casa esse modelo de antena aí, de VHF. Com o desligamento do sinal analógico no ano que vem, todos os telespectadores que quiserem assistir aos canais HD terão que ter uma TV com conversor. Mas o detalhe é que o sinal de alta definição é transmitido somente pelo sistema UHF. Ou seja, quem tem essa antena aí, VHF, não vai conseguir receber o sinal. O sinal de televisão é transmitido via ondas de rádio em duas faixas de frequência. A faixa de VHF, que é uma faixa mais baixa, os antigos canais de 2 a 13. E a faixa de UHF são os canais de 14 a 69, que é uma faixa de frequências maiores, mais alta. A troca anima a lojista. A antena de UHF virou o principal produto da loja e tem trazido muitos clientes e lucros. Eu estou vendendo uma faixa de quase 30 antenas por mês. Praticamente é quase uma por dia que eu estou vendendo. Quem tem a antena UHF já pode assistir agora a TV em alta definição. E quem já investiu não se arrepende. Enxerga tudo perfeito e nítido. Eu gostei. Em Cruzeiro, as antenas UHF custam a partir de 30 reais. O desligamento do sinal analógico é uma determinação do governo federal. Em todas as cidades onde o sinal analógico vai deixar de existir, a Vanguarda já transmite em sinal digital. Tudo de graça.